O Filho do Espírito Santo, amém. Começando o texto. ...cada um de nós e principalmente por aqueles que mais necessitam. Quantas almas se perderão por causa de alguém que se classifica. Agora a palavra faz. Se sacrifique. Por ela. Isso. Opa. Qualquer coisa contra, a gente oferece um sacrifício. É? Sim. É, oferece. Deus, que vamos rezar um tempo todo. O que externa a nossa retenção, conceder a intervição da lei de Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, que não são necessárias para a bênção, e a graça de ganhá-los, e a graça de ganhá-los, e a santa devoção, oferecemos particularmente o desagrado dos pecados cometidos, contra o santíssimo coração de Jesus e a glória de Maria, pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do nosso Santo Padre, e pela paz do Cristo, pelo amor de Deus, pelo nosso Pairo, pela paróquia de Deus, Francisco Júnior, de Oliveira Marques, pelas famílias, pela santificação da união de cada família, e por aqueles que mais necessitam, que maravilha, Sous Yes . Quero colocar pela minha saúde, e pela minha família. Senhor, assim como essa água passa pela ponte e passe por intercessão da Virgem Maria, as minhas orações e chega até nós. Todo mundo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo foi porque a gente já andou, caminhou, né? A gente já andou, caminhou. E falta ferro de zil. A gente já andou, caminhou, caminhou. A gente já andou, caminhou. A gente já andou. A gente já andou, caminhou. Amém. 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 Amém.